Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Pata Games Sem Limites e galera, vamos falar um pouquinho aí do PES Now, que é um serviço aí que, na minha humilde opinião, é um serviço incrível, mas com um potencial desperdiçado pela Sony, como diz no título. E assim, quando você compara ele diretamente com o Game Pass, você vê que são propostas diferentes. Quanto a Microsoft, ela literalmente arrisca tudo no Game Pass, botando seus jogos ali Day One, e que com certeza, obviamente, ela vai perder potencial de vendas, mas obviamente ela quer atrair público, atrair mais assinantes, entendeu? Tornar o que a gente já sabe que o Game Pass é um Netflix dos jogos, fazer dele o principal objetivo para você ter um Xbox. Ou não, você não precisa do Xbox para ter um Game Pass, porque tem no PC também. E já a Sony ao contrário, a Sony ela prioriza que seus jogos vendam o máximo que puder em promoções, para assim depois ela pegar o jogo e já não vende nem promoção e botar no catálogo do PES Now. Mas por que eu acho que é um puta de um serviço com potencial desperdiçado? A gente vê que a Sony sempre foi muito boa no marketing, principalmente para vender seus jogos. Mas quando se trata do PES Now, pare para pensar. Você vê a Sony fazendo marketing pesado em cima do serviço? Você não vê. Eu não vejo ela fazendo um marketing tão pesado num serviço que, por sinal, para quem não sabe, aí é mais antigo que o Game Pass. Foi a Sony que iniciou, né? Ele era 100% streamer. Hoje, no caso, no PlayStation, não no PC. No PC ele é 100% streamer. Mas, para quem tem o PlayStation 4 ou o PlayStation 5, jogos de PS4 e jogos de PS2 são disponíveis no download. Só os jogos de PS3 que você realmente tem que fazer o streamer. Só que, assim, o potencial desperdiçado porque eu não vejo a Sony com uma... Não precisa ter mesmo a ganância com a Microsoft de investimento, mas investir um pouco mais, sabe? Você chegar e abraçar o Brasil, os países da América do Sul, os outros países de terceiro mundo que não tem uma internet para fazer um streamer. Então, ela poderia liberar para os usuários de PlayStation 4 um serviço com a assinatura localizada para a moeda e liberar o download. Ah, não vai funcionar o PS3, Franklin? Beleza! Você bota ali, deixa os PS4 e PS2 para download, diminui o preço, bota um preço acessível... Até mesmo para acabar com essa falácia de que não tem PS9 aqui no Brasil. Ah, que tem que estar fazendo trambique, não sei mais o que, sabe? Porra, você vê jogos incríveis. Se vocês verem o catálogo do PS Now, é um catálogo... Mesmo se você tirar os jogos de PS3, é um catálogo muito bom, cara. É o que eu sempre falo, para mim, Game Pass e PS Now são serviços muito bons para quem está começando na plataforma. Você imagina, você comprou um PlayStation 4, porra, não... Caraca, desembolsar 150, 200 reais ali ou até mais para comprar um jogo... Porque, geralmente, hoje não, né? Hoje, você compra um Slim ali e vem com três jogos, né? Mas, às vezes, a pessoa, sei lá, não gosta de nenhum dos três. Pode acontecer, entendeu? Ou ela jogou ali num mês, zerou os três jogos... E aí, ela quer jogar outras coisas. Para quem está começando na plataforma, você pegar ali e fazer uma assinatura... E com um catálogo... Deve vir, provavelmente, mais de 400 jogos. Fora que você pode assinar o EA Play, se quiser, no PlayStation. Então, assim... Pô, por que ela não faz isso, cara? Para os países que não estão disponíveis no momento, disponibiliza o serviço... Apenas para o download, para quem tem o PlayStation 4. Ia ganhar um boom de assinaturas incríveis. Até mesmo para as pessoas que compram jogos, com certeza, iam assinar o serviço. Porque tem muito jogo, realmente, que eu olho no catálogo do PS Now... Que eu, às vezes, não tenho coragem de investir, mesmo que seja barato, tipo... 20, 30 reais numa promoção daquele jogo. Mas que, com certeza, no PS Now daria uma chance. Jogando através do serviço. Entendeu? E, cara... Eu, assim... Fico pensando... Por que a Sony não investe mais, cara? Se você botar na ponta do lápis... Literalmente, na ponta do lápis... A única vantagem do Game Pass sobre o PS Now é que recebe jogos Day One... Da Microsoft. E a Microsoft, ela investe... Está investindo em algumas parcerias... Para que esses jogos... Alguns jogos cheguem Day One no Game Pass. Essa é a diferença. Mas o catálogo, por si só, do PS Now... Ele é tão bom quanto o do Game Pass. Dependendo do gosto da pessoa. Não fica atrás em títulos... Em títulos bons, em títulos importantes. Olha agora esse mês aí. Vai entrar o Neo 2, Red Dead 2... E... Aquele... Eu esqueci o nome. Eu vou chamar de Yakuza de Taubaté. Não estou dizendo que o jogo é ruim, não. Porque eu não lembro o nome do jogo. Então, assim... Ah, mas já deu... Red Dead... No Game Pass. Ok, cara. O que eu disse anteriormente? A Microsoft, ela investe muito mais pesado no Game Pass do que a Sony. A prioridade da Sony não é... Colocar o jogo rapidamente lá. É fazer com que o jogo venda o máximo possível. Tira até a última gota... De vendas ali do jogo na sua plataforma. Para assim, depois... Que se passar um bom tempo... Ela lança o jogo no PS Now. Então você vê que são propostas diferentes. Mas quando você olha lá... Eu vou ver se eu faço um vídeo... Né? Com mais calma. Comparando... Na minha opinião... Claro, eu vou botar a lista dos principais jogos lado a lado. Sejam exclusivos, multiplataformas. Então eu vou botar lado a lado. Para a gente fazer um comparativo. Ah, esse jogo aqui... Pá, não sei o que... Tem aqui, não tem aqui... Esse aqui é bom... Pá, pá, pá... É claro que o grande diferencial vai ser os exclusivos, né? Porque o catálogo do Game Pass, ele abraça muito os exclusivos da Microsoft. Então... Eu... E eu fico olhando assim... As pessoas... No caso, a galera do Xbox... Desde o ano do serviço... É... Serviço, não sei o que... Não tem no Brasil, não sei o que... Só jogo lixo... Não tem só jogo lixo, não, cara. Se você parar para olhar o PS Now... Tem muito jogo bom lá, cara. Muito jogo bom. Muito jogo. Eu acho que assim... Não precisa a Sony investir necessariamente... Da forma que a Microsoft investe. Mas dá um pouco mais de atenção. Entendeu? Levar... Nem que seja para liberar só o download... Para os restantes dos outros países, cara. Entendeu? Levar para os outros países. Não precisa chegar aqui no Brasil com tudo liberado... PS3... E streamer... Porque a gente nem tem uma internet muito boa para isso. Né? Então... Pelo menos que deixe o download liberado para os usuários do Playstation... Entendeu? Algo assim... Porra... Por enquanto vai chegar no Brasil... Porém... Só... Só os... Só os usuários do Playstation 4 terão acesso aos jogos via download... Mas não sei o que... Cara... Já ia ser um avanço incrível... Já ia ficar uma coisa... Porra... Foda para caralho... É mais uma opção para a galera... Porra... Para o cara falar assim... Pô... Esse mês está apertado... Não vai ter como eu comprar um jogo ali... Vai lá e assina ali... Pá... Eu não vejo a Sony se movimentar... Eu não vejo... Tipo assim... Ah... Vai parecer meio... Meio estranho falar isso... Porque acabou de entrar... Jogos pica no serviço... Mas parece que a Sony não investe pesado... No serviço... No marketing... Divulgação... Porra... De se pronunciar... Quando que vai levar para os outros países... Quando vai trazer para o Brasil... Entende? A gente falava tanto do EA e da EA... Ela ficou tão resistente... Não... Não vou botar... Não vou botar... Acabou botando... Mesma coisa para o PS não... A gente tem que ficar insistindo aí... E falar... E perguntar... E fazer... Levantar a hashtag que seja na internet... Para ver se chega logo... Pelo menos via download... Cara... Porra Sony... Faz um marketing melhor... Um potencial... O serviço... É foda... É muito jogo... Mas é um potencial que você desperdiça... Bom... Acho que essa é a minha visão... Não tem muito o que falar... Entendeu? E... Eu gostaria que tivesse aqui... Eu não sei se eu assinaria o serviço... Eu tenho muita coisa para jogar aqui... Sinceramente... Não... Eu acho que não teria... A não sei que entrasse algum jogo... Que eu queira muito... Tipo... Nioh 2... É um exemplo de um jogo que eu quero muito jogar... Entendeu? Mas nem sei se eu jogaria... Porque eu tenho outras... Como eu disse... Eu tenho outras coisas para jogar... Talvez eu nem assinasse... Nem por causa do Nioh 2... Entendeu? Mas... Enfim... Eu quero saber a sua opinião... Você acha que o PS não... É um puta potencial desperdiçado? Deixa nos comentários aí... Tá? Deixa seu like gostoso... Platinado... E compartilha o vídeo... Para que possa chegar... Ao máximo de pessoas... Possíveis... Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui... Um forte abraço... E fica com Deus... É nóis... É nóis... É nóis...